E é isso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez um vídeo muito bacana e bem diferente. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que pedir aquele like pra vocês. Vamos tentar chegar a 50 mil, porque assim o YouTube vai entender que vocês gostaram do conteúdo e vocês querem mais vídeos assim. E ele vai recomendar pra mais gente e mais gente vão conhecer meu canal. Então, cara, me ajuda, velho. Me ajuda aqui no YouTube. Clica no like, vamos tentar chegar a 50 mil likes. E eu vou trazer mais conteúdos desse pra vocês, caso vocês queiram. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Mu, aqui você vai encontrar muito conteúdo de FIFA, de PES, de Fórmula 1. Enfim, muita coisa de esporte, até UFC. Bem bacana, velho. Eu te convido a dar uma checada no canal, se inscrever, que eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo. Com o Ultimate Team, ele começou lá no FIFA 9. Então, a primeira cartinha que a gente tem online deles é no FIFA 9. E foi lá que os primeiros jogadores começaram a aparecer. A gente tem as primeiras cartas deles, como o Gert Bale. Na época, ele jogava com o lateral direito no Spur. Sim. Pra surpresa de muitos, ele já foi lateral esquerdo e tinha over 76. Desde lá, ele evoluiu pra caramba e chegou aqui no FIFA 18 com over 89, jogando na ponta direita. Olha a mudança, cara. De lateral esquerdo pra ponta direita, over 76 pra 39. Será que o cara cresceu no futebol? Próximo jogador, a gente tem Royce, com o seu over baixíssimo lá no FIFA 9. De somente 67, mano. Olha isso. Cartinha prata da época que ele jogava no Borussia Mönchengladenbach. Nessa cartinha, ele tá na posição da direita. Já lá no FIFA 18, ele evoluiu pra caramba. Chegando a over mais 19 desde a sua primeira aparição, somando agora 86, como aí um ponto esquerda. Esse próximo jogador, a primeira aparição dele foi no FIFA passado. Sim, no FIFA 17. Antes disso, ele não tinha aparecido, não. O nome dele é Mbappé. Uma das grandes estrelas do futebol mundial. Uma das grandes promessas que tá jogando demais ao lado do Neymar. Tinha na sua primeira cartinha um over de 71. E agora ele upou mais 12. Em um único ano, uma única temporada, ele upou mais 12 de over, somando 83. Ou seja, Mbappé é mito. Outro jogador que eu adoro pra caramba é o Dybalo. Vocês sabem muito bem disso, né? Sua primeira carta foi lá no FIFA 13. Na época que ele jogava no Parma, ele tinha um over de 73. Era um bom atacante, mas nada se compara ao que ele chegou agora no FIFA 18, com over 88 jogando pela Juventus. O pô simplesmente mais 15 de over. Vamos falar agora do meio armador do Minster City, The Bridge. Vocês não sabem, mas ele apareceu lá desde o FIFA 9, mano. Com a sua cartinha bronze, ainda over 64. Já no FIFA 18, ele upou mais 25 e soma atualmente over 89. Ou seja, o cara upou pra caramba e é uma das grandes estrelas do Minster City. Continuando na Inglaterra, vamos pra mais um meu armador dessa vez, um jogador aí do Chelsea. Só que ele não começou lá não. Eu estou falando aqui, ó, desse carinha chamado Hazard. No qual, na época, lá no FIFA 9 também, ele jogava no Loschi Lili, da França. E somava já uma cartinha de ouro over 78. Ou seja, ele já começou muito bem no FIFA, diferente de outros jogadores. E agora no FIFA 18, com mais 12 de diferença, ele soma over 90. Olha que grande estrela. Meus amigos, agora a gente vai pro jogador que mais upou nessa lista. De todas as aparições, esse foi o jogador que mais teve over. Estou falando de Paul Pogba, mano. O Pogbum. Sua primeira carta foi lá no UT do FIFA 12. Somando o Miserys 55 de over. Caetinha bronze. Pai é demais, mano. Mas com o passar do tempo, ele chegou a... TARÁ! Over 87 jogando no Manchester United. Destruindo. Ou seja, 32 pontos de diferença. O que isso tem a dizer sobre esse crack, hein? Mais um jogador que começou com uma boa aparição foi o Griezmann. No qual, sua primeira cartinha lá no FIFA 12 já tinha over 76. E teve uma diferença pro FIFA 18 de mais 12 pontos de over. Somando 88. E você que tá aí no vídeo, calma. Não fecha ainda não. Porque agora sim a lista vai começar a ficar boa com os top jogadores, cara. Que eu mais curto no futebol atual. Só antes eu não podia esquecer dessa cartinha aqui, mano. Do Courtois. Olha essa criança. O que ele tá fazendo no jogo, mano? Ele tinha uma cartinha bronze horrível. De over 55 lá no FIFA 9. Mas olha a grande estrela que se tornou um dos melhores goleiros do mundo. O Courtois agora no FIFA 18. Somando over 89. Ele teve mais 31 de over durante esses anos. Cara, mas é sério. Olha essa carinha de bebê. Inacreditável. Agora a parada vai começar a ficar interessante, velho. Eu quero começar com um dos melhores meia-armadores, na minha opinião, jogando atualmente. Que é Felipe Coutinho. Ele teve sua primeira carta lá no FIFA 11. E tinha over 75 na época que ele jogava na Inter de Milão. Sim, ele já jogou na Inter de Milão. E agora no FIFA 18, com diferença de 11 overs à frente. Ele soma 86 jogando no Liverpool. E tá destruindo cada vez mais, cara. Eu acho que ele consegue bater a marca de over 90 nos próximos anos, hein. Gabriel Jesus. O 9 matador do Brasil também teve a sua aparição somente no FIFA 17. Mas mesmo assim conseguiu já chegar com over 78. Uma bela carta, uma cartinha ouro. E a diferença agora que ele conseguiu é over 81 lá no FIFA 18. E ainda tem muito mais pra crescer o garoto. Tenho certeza que já no FIFA 19, mano. Com a atuação que ele tá fazendo atualmente. Ele consegue chegar facilmente a over 85, 86. Tá realmente destruindo, mano. Falando em 9 matador. Temos a aparição também de um dos grandes matadores. Um dos grandes mordedores do futebol mundial. Luizito Soares. Já no FIFA 9, a cartinha dele era muito top. Com over 84, mano. Excepcional. Na época que ele jogava lá no Ajax, da Holanda. E agora no FIFA 18, com mais 8 de over, ele chega a 92. Um dos melhores centroavantes do game. Neymar, 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 Neymar. Chegamos ao top 3 aqui, galera. O Neymar, infelizmente, só foi aparecer lá no FIFA 12. Com sua cartinha over 84, olha. Mesmo over que começou ali o Luizito Soares jogando demais o Neymar, velho. Na época que ele tava destruindo lá no Santos, que ganhou a Libertadores, tudo mais. E hoje, no Paris Saint-Germain, ele conta com mais 8 de over, somando 92. Olha o Neymar como ele vai, mano. Será que ele consegue mais que 92? Ou esse é o seu máximo? Dequi a pouco ele só começa a cair over. Não, mano. Eu acho que ele cresce ainda mais, né? E o Messi, mano? E o Messi? Então, agora vamos falar do argentino, que é 5 vezes melhor do mundo. Sua primeira aparição foi lá no FIFA 9 também, em Pasme. Com over 91. Mano, o cara já chegou abalando no time do time, mano. Chegou com tudo. Todo FIFA, ele sempre é uma das melhores cartas do jogo. E no FIFA 18 não é diferente. Somando over 93. Com 2 a mais do que ele começou no FIFA, ele continua somente nos sonhos da gente que é pobre no T, né? E último, que não poderia faltar, velho. Temos Cristiano Ronaldo. Também 5 vezes melhor do mundo. Com sua primeira aparição lá no FIFA 9, contando com over 93. Um a mais que o Messi. Olha aí, mano. E atualmente, agora no FIFA 18, ele conta com over 94. Então, durante todos esses anos, ele ganhou um a mais de over. E tem a carta com maior over no FIFA 18 atualmente. Esse foi algum dos melhores jogadores do mundo e suas primeiras cartas aí no FIFA. Você curtiu? Se curtiu, se inscreve no canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdo variado igual esse. E também comenta aqui embaixo mais ideia. Mu, traz um vídeo falando qual foi os 10 piores erros do Cristiano Ronaldo ou as 10 canetas que o Léo Messi fez. Mande sugestões aqui de dicas, de temas pra eu gravar aqui pra esse quadro no canal. Enfim, é isso. Cheque esses últimos dois itens que vão estar aparecendo aqui. Um grande abraço. E fui!